E aí galera, beleza com vocês, aqui quem fala é o Fernando, trazendo a continuação de Infamous E vamos, a gente tá aqui meio que no esgoto né galera Os zippers eles estouraram É uma estação de energia Lá vai nós Temos que religar isto Eu sei que tem várias missões desse estilo Eita, o cara é louco hein mano Caraca, capacidade relacionadas com o toque de infeio Isso Zucou Pulso curativo Caraca A vida é bem doida Tem mapa nessa parte Caraca, filha da mãe É, vamos seguir cara O transformador está ligado, e agora? Re-inicia a substação de distribuição Recarregando o regulador de tensão Voltado na parte da frente Deve ser suficiente para restabelecer a energia Caraca Ah, pulso curativo Sugar vida Ah tá Estou agradecendo Estou na agradecera Arco imobilizador Ah, que da hora, só tem uma aqui, soltou este Não vou sugar a vida no cara, também não, vou deixar minha reputação ruim E aí Mel, estás aí? Sim A Trish passou por aqui, algumas coisas dela Não te dejo uma palavra e quando falei sobre a Trish Quase que me aventava comigo Ela acha que eu matei a irmã dela Não tens culpa aqui, mas não fez culpa É uma sorte de estar vivo, não é preciso de ver as coisas como elas são É, mas não acredito muito nisso, falamos mais tarde Caiu na água, já Como? Estás a ter alguma dificuldade em orientar-te por aí? Não, envolveu-me na exploração urbana há 4 anos atrás Rastejei por toda esta cidade Conheço estes gotes como a palma da minha mão Caraca Sua mão é bem suja Faltou ali, até vi, mas achei que era o rip que eu tinha derrubado O que é que esses caras entrou aqui? O que estás aqui fazer? Eles viram-te? Eu preciso de ligar a subestação Estás completamente louco? Os Rippers matarão a minha mulher Ninguém pode entrar aqui Abre a porta Vai-te lixar Eu encravei isto completamente Ninguém sai ou entra até ela estar em segurança Coitado Ainda pensa que está a proteger a Linney Mas isso não altera o facto de eu ter de entrar Posso fritá-lo e assim consigo abrir a porta Ou posso contar-lhe que a mulher dele morreu E talvez isso o faça recuar A Linney está morta Eles mataram-na Como sabes o nome dela? Eu sei que é difícil Eu vi o corpo dela Não havia nada a fazer para a salvar Eu sabia que não me devia ter confiado Desculpa, Linney Eu já vi o que tu consegues fazer Tu tens de matar Tens de matá-los a todos Eu farei o que puder Promete-me Boas ações aumentam a tua reputação Do bem Beleza Tens de matula Beleza, missão concluída, recebestes 500 de experiência, as tuas ações tornou-te um pouco mais heróico. Tranquilo. Bom trabalho, a eletricidade foi restabelecida na Praia Norte, porém existem três subestações que continuam desligadas. Irei marcá-las no teu GPS assim que as encontrar. Beleza. Galera, cheguei aqui numa missão principal aqui, vamos interagir com ela. Terrenos elevados. Ei, Moia, estou em posição. Deve haver uma antena de telemóvel por aí. Encontra-a e recarrega-a. Beleza. Estás com medo que te abandone? Sem essa antena, ficarás sem a rede. Isso não pode acontecer. Oh, não. A visão está a ficar turva. Caraca, eu tenho uns bichos aqui. Carrega-a antena. Carrega-a antena. Carrega-a antena. Carrega-a antena. Boa. Agora tens de restaurar a eletricidade nesta secção de mil. O teu GPS irá mostrar-te para onde deve ser. Mas cuidado, pois existem muitos rippers a atuar na zona. Ah, aqueles tipos vão chassinar-me. Mal consigo ver e recarregar aquela antena esgotou uma energia. Mantém-te em terrenos elevados e evita-os. Se tiveres de lutar, procura geradores de emergência à tua volta. Pervalmente existem alguns espalhados pelos telados. Vais fazer com que eu morra. Liga-me quando estivés no escuto. 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 O que é isso? Tem mais um pra cá Vamos com a carota desse lado Ah, tá meio esplodido saindo aqui na vida Vamos lá 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 Ok, já cá estou Mesmo procedimento Restabelece o circuito no transformador subterrâneo e depois procure a subestação de estrigo agora Vamos lá Eleita é mesmo queima oi, acho que não ia chegar não vamos lá você com uma roupa dele no frita ah legal não, não tem granada ali é um enquadrado destrói obstáculo com uma granada de choque molezinho oi, o pessoal aqui continua a falar sobre o facto de desentraria aquela bomba até o George não pode falar disso o George, foi ele que me telefonou disse-me que tinha uma encomenda na secretária para ser entregue com urgência e eu fui buscar a encomenda e arranquei ai caraca para começar era um emprego horrível pagavam mal mas quando lá cheguei ligaram-me e pediram-me para abrir a encomenda andei por mim e acordei no meio de uma gratera bem, podemos ganhar-se super poderes e aí e aí a gente tem que voltar é louco é louco caraca caraca e aí e aí e aí oi oi e aí e aí e aí Caraca, o que que é isso? Caraca, o que é isso? Terrenos elevados, missões concluídas. Se o teu karma não mudou. Ah, você merece. Bem, já descobri por que razão os Reapers destruíam os canos de água debaixo da ponte. Ao isolarem o sistema de água da cidade, conseguem bombear a epidemia para todas as casas. Tem de ver aquela porcaria ficará doente, ou pior. Boa. Sim, e vai piorar. Estou a ser informada de que a fonte Smith já está poluída e existem muitas vítimas. Vai até lá e confirma as minhas informações. Depois temos de pensar no que vamos fazer. Ei meu, nem vais acreditar nesta! Sabes aquelas zonas da cidade que tens andado a limpar? Estão livres de crime e as pessoas andam a pendurar cartazes com a tua cara. Estou a fazer o que posso, Zeke. Não quero que me coloquem num altar. Eu não sei, mas eu não sei. Mesmo assim, é muito fixe. Obrigado. 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 Galera, chegando aqui na terceira parte da missão. Isso está complicado, Leia. Há pessoas doentes por todo lado e a água da fonte está negra. Ok, então vai. Temos de arranjar uma forma de parar isto. Acá. Obrigado. Fui liberdade da enfermaria. A primeira missão é instalar e configurar as antenas parabólicas de Empire City. Quando perguntei o que planeavam fazer com as antenas, disseram-me para eu não me intrometer. Como as antenas são relativamente isoladas, irei usá-las para as minhas mensagens secretas. O que é isso? Como o que é isso? A Bicelação de Lucifer, que é o que é isso? Eu não tenho nada para fazer. E o que é isso? Vá lá, respira Respira O que é que estás aqui a fazer? A Moia pediu que eu viesse ver o que se passa com a fonte Quem é a Moia? Isso não interessa Olha, Trish Eu sei o que aquele tipo disse sobre mim A minha irmã está morta por causa de ti Eu juro que não sabia o que estava naquela encomenda Eu não quero saber Se queres ajudar, muito bem Podes começar por fechar aquela válvula Está presa e eu não consigo rodá-la É por aí que o Alcatraz chega à fonte Caramba, quanta gente doente Que válvula Mais aqui Ah Entrou para os teus olhos Tenho de ir buscar um solvente ao meu carro Segue-me Tenho estado a vigiar-te, Kroo À espera deste momento Ansipal Ah, quem está a fazer isto? Louco Ela odeia-te Ela odeia-te Ela ilumina-te O teu poder assusta? Ela nunca irá amar-te Posso fazer-te esquecê-la Tudo o que partilharam pode desaparecer num instante Acabo a saber Desgosto de amor Tu ou não És real Por aqui Tu és meu Corpo e alma Iremos ficar juntos Para sempre Espera aí Não Para Vai-te embora Isto não é possível Tu és como ele Reconexas-te o que eu te digo Não serei rejeitada outra vez Fica quieto Obrigado É a única vez que te vou ajudar, Kroo Se levares outra vez com essa porcaria Terás de esperar que os efeitos passem Caraca Resolvi o problema, Moia Tive de fechar a conduta que enviava água para a fonte Existem mais duas condutas nessa área Está bem Vou fechá-las e ver o que acontece Bem galera, vou aproveitar a boca Que eu consegui me ir por aqui Espero que vocês tenham curtido Fico com Deus Um grande abraço E fui